Música Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando hoje a nona lição, orando e jejuando como Jesus ensinou. O textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3, e está escrito assim. E disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Verdade prática, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 18. E a nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos. Primeiro, conceituar a oração como um diálogo com o Pai. Segundo, explicar a oração que Jesus ensinou. E terceiro, relacionar oração e jejum. Hoje nós estamos felizes por o comentário dessa lição e também pela participação do nosso pastor vice-presidente, pastor Saulo. Está conosco hoje, para nós é uma honra, pastor Saulo. Muito bem-vindo. Sempre um prazer. E também, professor Joás, mais uma vez com a gente. Professor, pastor Saulo, nós estamos na nona lição. Na lição da semana passada, nós estudamos sendo verdadeiros. E nós entramos no capítulo 6 de Mateus. Concluímos os 5 aí com 7 lições, né, professor e pastor. E hoje, na segunda lição consecutiva, ainda no capítulo 6. Pastor, lição muito importante para nós, né? Sim. E todo sermão do mundo, como nós estamos aprendendo, é uma importância extrema. E não menos hoje falar sobre oração, sobre jejum. É algo prático, né, do cristianismo, do evangelho. E de suma importância para todo cristão sincero e verdadeiro. Muito bom. Professor, é seguir no modelo de Jesus, né? É isso aí. Ele vai lançar as bases aí que vão servir de suporte, né, de modelo, para a gente, como nós devemos fazer, né? Essa prática, que é uma prática devocional de todo cristão, né? De jejum e de oração. Ele vai ensinar como se faz, né? Para quem está nos assistindo, o pastor Saulo é o nosso pastor vice-presidente, primeiro vice-presidente. E também o pastor da regional da DEC em Apim. Isso é muito bom. Vamos lá, pastor e professor Joás, vamos começar a nossa lição, lição extensa. E eu quero aproveitar bastante aí o comentário de vocês, para a gente trabalhar essa lição. A palavra-chave dessa lição de hoje é oração. Introdução. Nessa lição, aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai, em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Professor e pastor, a oração é uma prática que deve ser exercida por todo cristão. E jejum também. Só que hoje a gente vê muita divergência nesse assunto. Então, a introdução está dizendo que Jesus ensinou, ensinou de forma correta. Hoje nós vamos aprender que forma é essa, não é pastor? Sim, é necessário orar, com certeza, faz parte da vida cristã, mas também ele vai nos ensinar a maneira correta da oração. Ele, o que nós vamos estar aprendendo, há um modelo que Jesus nos ensina e nos apresenta, e era um modelo que ele próprio apresentava, quando orava, e buscava presença e orientação do Pai na sua vida terrena aqui, entre nós. Eu acho interessante que ele, como se fosse uma sequência do que ele falava anteriormente, a gente viu na lição passada, ele falando sobre as obras de caridade, e como que aquilo deve ser feito, muito do modo de fazer tem a ver com aquela lição passada. As orações e os jejuns devem ser feitos segundo aqueles moldes também, de sinceridade, sem ostentar, sem ostentação, tem que ser discreto, tem que ser sincero na oração. Então, é como se fosse uma sequência mesmo da aula que nós vimos semana passada. Dentro do sermão, né? E já dentro dessa palavra que estaremos estudando, já que é um modo certo de se orar, também há uma prática errada dentro da oração. E é isso que Jesus quer nos advertir, nos alertar, como orar de maneira correta, que vai ser ouvida e atendida por Deus. Porque uma oração que foge do modelo bíblico, do modelo que Jesus vai ensinar, é uma oração que não vai trazer um resultado. E isso é muito importante a gente observar. E tem muita coisa, pastor, dentro do que o professor acabou de falar, que bloqueia as nossas orações. Pedro, por exemplo, falou de algumas condutas entre marido e mulher que pode bloquear as orações. Ele citou uma das, ou um dos bloqueios. Jesus vem falando em sequência sobre a vivência dos irmãos, não retribuir o mal com o mal. Então, são alguns ingredientes, alguns obstáculos para a oração também. Antes de Jesus falar da oração, primeiro ele tratou as duas comunhão, a vertical e a horizontal. A vertical com Deus eu preciso estar bem, mas a horizontal com o meu próximo também preciso. Se eu não tiver bem, minha oração é bloqueada. É uma sequência de ensino. O Sermão do Monte, ele é toda uma sequência interligando um ponto com o outro. Para a nossa convivência entre nós, como o nosso professor Juárez disse aqui, as lições anteriores, elas estão interligadas. E vai vir como nós estamos tratando aqui sobre a oração. Como tem oração ouvida e respondida por Deus? Está vivendo o bem familiarmente, falando com a esposa, com os filhos, vivendo o bem com os irmãos, tendo uma boa convivência. Isto vai servir para que a oração também seja ouvida e respondida pelo Senhor. Muito bom. O ensino de Jesus é tão simples, né? Que parece que às vezes a gente negligencia por conta da simplicidade. Da simplicidade. É tão simples, tão simples, que a gente não para para prestar maior atenção às verdades que a gente ouve, né? E nesse sentido, pode ser que há muita gente hoje cristã que tem suas orações impedidas, que não tem suas orações respondidas. Não é que não são ouvidas, não são respondidas, porque negligenciam essas coisas que Jesus falou, né? Para que a minha oração tenha uma atenção e tenha uma resposta de Deus, eu preciso estar bem com o meu próximo. Eu preciso tratar a minha família com honra. Eu preciso liberar o perdão com rapidez e com sinceridade. Sem essas coisas, a oração nem chega. A oração é impedida. A resposta não chega, a resposta não vem. Então, são fatores que a gente negligencia que são impedimentos para a oração. Na palavra do professor Joás, então, a gente entende que a oração não se resume apenas ao momento de se dobrar o joelho. Já é todo o preparo de um dia que vai culminar com aquele momento de joelho dobrado. Mas o que foi feito durante o dia, não é isso, professor Joás? Vai refletir na oração, não é que vai dobrar o joelho para orar. Muito interessante. A boca fala que o coração está cheio, né? Se está cheio de maldade, como é que vai orar, né, pastor? Exatamente. Muito bom. Bom, nós já fizemos aqui uma boa introdução, e nós vamos à nossa lição dividida em três capítulos, como a gente sempre fala. O primeiro capítulo, a oração é um diálogo com o pai, está subdividida em três tópicos. Depois, o capítulo segundo, a oração que Jesus ensinou. E o terceiro, oração e jejum. Vamos lá. A oração é um diálogo com o pai. Ponto um, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, o qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, adoração, comunhão, ação de graças, feito de modelo belo por Miriam e Davi, por Débora, e mais uma série de outros personagens. No meu pensamento, Paulo exortou aos cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Bom, professor, pastor, nós começamos a falar aqui da natureza da oração. Eu me lembro de um vídeo da... É uma psiquiatra, doutora Rosane, muito boa. Ela falou o seguinte que a oração é a melhor psicoterapia do mundo. E muitos cristãos não sabem dessa ferramenta. Isso faz bem para a alma. É o clamor da alma, como está aqui no próprio comentário da lição, ao diálogo da alma com Deus. E hoje a própria ciência, como o senhor está citando aí, é uma psicóloga que reconhece o ato benéfico da população para o próprio ser que está orando. A gente abre o coração. Quem vai a um psicólogo, vai para conversar, para falar. E muito mais quando se coloca diante de Deus e abre a alma, se derrama, como está aqui, em adoração a Deus, em comunhão com Deus. A gente pensa, muitas vezes, que a oração é apenas petições, o que não corresponde à realidade. A gente passa um período de oração longo sem fazer nenhum pedido. Muitas vezes adorando ao Senhor, em comunhão com Ele, sendo grato, porque a oração não é sinônimo de petição. Eu acho que a oração é muito mais comunhão. E quem tem uma vida de comunhão com Deus, tem prazer em se pôr diante dEle em oração. Mateus 6 é sobre isso, né? É sobre comunhão. E nessa porção aqui, né? Verso 5 até o 18, do Sermão do Monte, é a porção mais comentada. Principalmente essa parte da oração dominical, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Essa aí teve comentários muito ricos já no começo da Era Cristã. São Gregório, Santo Agostinho, fizeram comentários, assim, estrondosos sobre essa oração somente. São Gregório, por exemplo, lá no quarto século, comentando, no seu comentário ao Pai Nosso, ele levanta a discussão trinitariana, provando a divindade do Espírito Santo, a divindade de Cristo, né? Do Filho. Ele levanta a discussão do pecado da escravatura, né? Você ter escravo é um pecado. Ele levanta isso no quarto século. Baseado? Na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso. Que coisa, né? Quando que a escravidão foi abolida? Aqui, por exemplo. Porque aqui chega tudo um pouco mais tarde. Foi um dia desse, né? Sim. Lá no quarto século, um homem de Deus, debruçado sobre a oração do Pai Nosso, sobre essa passagem de Mateus 6, ele entendeu que a escravidão é um pecado. São comentários ricos, quando a gente fala da oração, e a gente sempre foca nisso, pastor e professor, que são os passos de Jesus, são o ensinamento de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, ao mesmo tempo que simples, são complexos pela, vamos falar assim, pela interpretação de muitas pessoas. Daí a complexidade. Mas se a gente for passar numa peneira, é muito simples o Evangelho. Ele não veio para complicar, né? Ele veio para simplificar o máximo para que nós pudéssemos entender. E um assunto que, apesar de parecer tão assim, simples que a oração, não, a oração em si, ela própria é uma complexidade. Um ser humano, dobrar o joelho e falar com o ser eterno, alcançar um ser eterno, criador, todas as coisas, a gente já fica um pouco assombrado. Aí vem o Senhor para explicar e dizer que é simplesmente um filho se apresentando de um pai. Quando ele começa a oração, vocês vão orar assim, o Pai Nosso. Ele simplifica o máximo que se possa e mostrar em relacionamento de um filho se relacionando com um pai. E vamos, por assim dizer, um pai muito amoroso, que é o nosso Deus. Ele simplifica a oração, porque o que eu vejo mais simplificar na oração, no ensino de Jesus, é isso. Essa relação de um pai com um filho, um filho com seu pai. E acredito que nenhum de nós, como filho, tem dificuldade de se aproximar do pai e lhe apresentar não somente petições, mas agradecimentos, estar diante dele em comunhão. É o que Cristo faz na sua oração. E aí a gente vai, quando vai para o outro lado também, vê que ela é algo muito profundo, a ponto desses grandes homens, pensadores, conseguirem extrair tanta verdade em algo tão simples que Deus falou para nós. Parece paradoxal, mas não tem nada de contraditório. Uma coisa pode ser simples e muito rica ao mesmo tempo. Muito profunda. É o caso aqui. Essa porção aqui é muito simples. Aí a gente, às vezes, negligencia a simplicidade e perde a riqueza. Não, isso aqui é muito simples. Vou estudar romanos, que é mais... Mais profundo. Aí você perde a riqueza de uma porção como essa. É verdade. As coisas simples, elas nos trazem uma riqueza muito grande, até mesmo da própria complexidade. Quando você olha para uma borboleta, por exemplo, quase ninguém para para observar a beleza da borboleta. Vai estudar. Então, assim, é uma simplicidade, mas uma complexidade. É o caso da oração. Ponto 2. Como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. E aqui nós temos várias citações. Duca 18.1, 1 Tessalonicenses 5.17, 1 Timóteo 2.8 e segue as referências. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração tão... a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E os apóstolos também perseveraram em oração. Pastor, se a gente tem uma lida em Atos dos Apóstolos, não vão ver a oração impregnada nos 28 capítulos. E segue nas cartas de Paulinho do mesmo jeito. É interessante, todos os capítulos de Atos, vai dizer algo sobre a oração. Ela está presente ali. E por isso nós vemos o resultado do que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. E a oração é algo que está impregnado em toda a Bíblia. E principalmente na vida de homens de Deus. E principalmente na pessoa de Jesus. E aqui conta dizendo a homens que tiveram experiência com oração e não desprezavam a oração. Às vezes desprezavam uma escolta de um exército, como está aqui o caso de Esdras, mas buscou o Senhor e foram bem-sucedidos. Então nós precisamos entender que no Novo Testamento é nos apresentada ela tão essencial quanto o sono é essencial para o corpo, para a mente, como também o alimento é essencial para o corpo. Muito. E nós vivemos uma geração na época que a gente tem negligenciado muito esse poder que a igreja tem nas suas mãos. Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor já já sobre isso. Professor, sobre os homens como os homens de Deus via a oração é um negócio muito a sério, né? Demais, né? E assim, oração era prioridade, seja qual fosse o problema, né? Eu acho tão interessante atos, vocês estão falando de atos, eu lembro do episódio de Pedro, Pedro está preso, e a igreja em constante oração por ele, e o povo está lá orando, de repente, quem bate na porta. Essa é a resposta rápida na oração, né? É muito interessante, e isso fala da prioridade, fala do poder da oração. Deixa eu ler o ponto 3 aqui, que o nosso bloco está quase fechando aqui, e eu faço a pergunta que eu quero fazer para o senhor, pastor. A maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira, é preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira como orar. Letra A, a quem a oração deve ser dirigida? E aqui a gente tem a resposta que é a Deus o Pai, em nome de Jesus Cristo, seu filho. B, a postura do corpo na oração. Isso aqui é muito discutido hoje, pastor. Sim. O horário da oração, o lugar da oração, o decoro na oração, o estado do coração na oração. Já falamos sobre tudo isso aqui, pastor, mas a minha pergunta é o seguinte, que dificuldade para nós orarmos nesses últimos dias. Isso tem sumido das nossas igrejas. Isso preocupa a gente demais, pastor. Será que eu estou tendo uma visão micro ou essa visão é macro, pastor? Ela está em todo lugar. Infelizmente, eu posso até afirmar que é uma visão macro. Essa geração atual perdeu o costume da oração. A Bíblia diz que Jesus tinha por costume orar. e era um costume que ele praticou durante toda a sua vida. Nós que às vezes já vivemos de alguns anos servindo ao Senhor, nós vemos que a oração ela tem minguado em nosso arraial. Eu vejo um problema mais profundo concernente a não orar é por perder a confiança no poder da oração. Que realmente a oração ela resolve uma situação. E a gente passa a buscar, hoje nós temos tantos recursos, recursos humanos, passa a confiar nesses recursos que nós temos hoje muito mais acessível do que numa época do próprio Jesus. Numa época passada mesmo no Brasil há 30, 40 anos atrás o recurso aqui era muito pouco, muito escasso. E os crentes passavam a confiar muito mais e a depender da oração. Hoje, nós não dependemos, temos assim uma condição melhor. todas as áreas da medicina financeira, as pessoas passam a depender mais disto. Aí me lembro da mulher do flujo de sangue, era a mulher de riqueza. Enquanto ela teve o recurso ela foi gastando. Mesmo que não tivesse um resultado positivo, ela foi gastando o que tinha. Jesus foi o último recurso que ela foi buscar, quando ela não tinha nenhum recurso humano mais. E isso, infelizmente, é uma ação de quase todos nós. Enquanto tivermos um recurso para buscarmos humano, a gente está buscando. Em um passado recente, os crentes primeiramente buscavam no Senhor. Porque muitas vezes não tinha um recurso humano, financeiro. Aí confiavam no Senhor, buscavam e encontravam a resposta. E nós estamos precisando voltar à oração, voltar à prática real de oração, buscar o Senhor de verdade. A pergunta foi proposital, pastor, exatamente por isso, porque nós temos aqui a maneira que nós devemos orar. Primeiro, professor, a quem a nossa oração deve ser dirigida? A Deus, em nome de Jesus. Isso é bíblico. Segundo, a postura do corpo na oração. Tem gente que fala é só de joelho. Não, mas quem tem problema de joelho? Pode orar em pé, deitado, sentado. Os exemplos bíblicos são diversos da oração. Jonas orou dentro de um ventre. Ezequias estava enfermo, deitado, virou para o canto da parede. Não há uma postura física, há uma postura espiritual. Ótimo, pastor. Mas tem que orar. Tem que orar. Então, isso aí. Agora, eu estou na igreja, eu tenho condição de ajoelhar, eu tenho todos os... a saúde para fazer isso. Aí eu fico sentado escutando de olho aberto, aí também é uma falta de respeito. Aí é desrespeito. É. Orar é da oração. Todo o tempo. Não tem orar, né, professor? É, está escrito que é para orar sem cessar. Não é só de madrugada que a filha é menor, né? É, passou. Lugar da oração, tem lugar para orar, gente? Todo lugar. No trânsito, esses trânsito malucos, caratinho joelho, os motoqueiros que estão fazendo raiva. É hora de dobrar a oração, né? É, Efésios 6, orar em toda ocasião, né? Todo lugar. agora tem uma palavrinha aí que é de cunho jurídico também, o decoro na oração. A gente ouve muito isso aqui em julgamentos, né? O decoro diz respeito à sinceridade, à decência, à reverência no ato de orar. Não pode ser de qualquer maneira, né, pastor? É um coração temeroso, né? Quebrantado, e mais do que uma postura física, nós precisamos nos preocupar com uma postura espiritual, de decoro, de sinceridade, de temor, quando se coloca diante da autoridade máxima, que é o Senhor nosso Deus. Então, isso é muito importante, sim. E para fechar aqui, professor, o estado do coração na oração, se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Eu ouvi isso de um pastor, uma vez, pastor Saulo, professor, que a melhor forma de orar é usando a palavra. Eu achei isso fantástico. Aí eu fui pesquisar alguns homens de Deus. Sempre eles estavam orando a palavra de Deus. Sim. E a resposta foi imediata. É a verdade, né? Declaração da verdade é outro livro. Muito bom, né? Precisamos orar, não precisamos, pastor? Sim. Com muita certeza. Muito certeza. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte importante dessa lição e eu quero te convidar a não sair daí. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro de lições bíblicas. Falei no primeiro bloco, bem no início, estamos tendo a honra de receber aqui com a gente o pastor Saulo, o pastor vice-presidente do nosso campo de Caratinga e também o pastor regional da ADEC em Apim. Pastor, nós falamos aí, encerramos o primeiro bloco falando da necessidade da oração. e agora nós vamos orar, orar ensinando e ensinar orando também. A oração que Jesus ensinou. Dentro desse ponto um aqui, pastor, só quer destacar algum tópico importante que o senhor viu de relevância e quer deixar um recado, uma mensagem para quem está nos assistindo, só fica à vontade. É o que eu, a gente já falou bem, o que eu vejo mais importante a ser da oração é orar. A gente canta, a gente ensina sobre a oração, prega sobre a oração, mas o efeito real da oração é quando nós oramos. Como o senhor disse no primeiro bloco, eu tenho lido algumas biografias de alguns homens que oraram e o que mais me chamou a atenção é que as falas são muito parecidas. Homens que tiravam períodos longos de orações, períodos muito longos e diziam assim que não oravam quase nada. Eles percebiam que apesar de nós pensarmos que eles oravam muito, eles diziam que não. A oração que nós entendemos nunca vai ser demais e nós precisamos voltar a essa prática real de nos colocar diante de Deus, principalmente vendo como estamos aproximando dos dias do fim quando Cristo vai arrebatar a sua igreja. É a coisa, algo mais importante que eu percebo dentro desse primeiro tópico que nós estudamos aqui é a necessidade real de orar. Pastor, professor, hoje a gente tem tempo para tudo e foi feita uma pesquisa recente agora que nós brasileiros somos os que mais usamos as redes sociais. A estatística é triste, pastor, que nós brasileiros ficamos muito mais tempo nas mídias sociais do que em tempo de oração. Isso assusta a gente demais. E assim, a utilidade disso, às vezes está havendo um monte de coisa que você nem lembra depois no final do dia, um monte de coisa sem sentido, não edifica em nada, não faz, não produz crescimento nenhum. E nem faria a falta, né? A oração é o contrário disso, a oração produz uma força que não tem como medir. Então, não é, essa força não é por causa da oração, é por causa de com quem nós estamos falando, né? A gente, a gente costuma até dizer que a oração é poderosa, que há uma oração forte, que há poder na oração, mas assim, não é na oração em si. O poder está em com quem a gente está falando enquanto ora, né? O poder é dele, né? É, pastor, eu acho que a gente precisa mudar muito a forma de orar, porque hoje está havendo muito determinismo na oração, eu declaro, eu, eu rogo, eu declaro, eu faço isso, eu faço aquilo outro, quando nós deveríamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. A gente vê muito isso, Senhor. Vamos lá, a oração que Jesus ensinou. Pastor, professor, eu vou ler os tópicos que a gente comenta, tá? Ponto 1, Jesus não condenou a oração em público. Ponto 2, Jesus quer que sejamos discretos. E ponto 3, não useis de vãs repetições nas orações. Há uma discussão muito grande, pastor, que Jesus condenou a oração em público, Jesus condenou a forma que os fariseus faziam, e não é a oração em público. Então, se Jesus tivesse condenado a oração em público, a gente vai fazer um culto ao ar livre. e ele próprio orou muito em público, em momentos, por exemplo, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ora e faz uma oração em público, e o que eu acho interessante de olhos abertos, a Bíblia diz que ele está em pé, ele erga os olhos para o céu e ora. Na cruz, como já foi dito, ele orou também uma oração em público. É claro que o que o Senhor condena dos fariseus é o desejo de ser visto, que é o segundo subtópico aí, ele quer que nós sejamos discretos. Pessoas que oram e querem tocar trombeta, anunciar que está orando. E é muito comum, nós estamos falando sobre redes sociais, a gente vê pessoas orando, às vezes, em lugares a parte, no monte, e um tempo atrás eu até indaguei a um companheiro, um pastor, que ele estava postando de vez em quando alguns períodos de orações nos montes e ele dizia, sozinho aqui na presença de Deus e tirando foto. Eu perguntei, se o Senhor está sozinho, quem está batendo essas fotos? O Senhor está dizendo que está sozinho orando, quem está tirando as fotos? Eu acredito, assim, que só de estar orando e tirando foto já está atrapalhando o propósito da oração, porque a oração é o momento de você entrar no quarto, no sentido espiritual, e estar com Deus. Se eu começo a divulgar e querer... Mas Jesus não condena a gente a orar em público, orar diante das pessoas, porque ele condena um coração orgulhoso, um coração que se exalta porque ora, o problema está aí no coração, não na postura e no lugar que a gente está orando. Desde a primeira edição, pastor e professor, eu venho falando isso que Jesus vem trabalhar a motivação que está no nosso coração, no meu coração. o que me motiva a fazer isso? É para a glória de Deus ou para um galardão aqui embaixo na terra? Jesus vem trabalhar isso por onde? E aqui na oração não é diferente, não. Inclusive, essa passagem aí que é interpretada equivocadamente como um ensino de Jesus para não orar publicamente, ele está mandando entrar no seu aposento e fechar a porta e falar com Deus em secreto. Ele está falando dessa sinceridade, dessa descrição que deve haver como postura diante de Deus. E isso não é uma proibição de orar publicamente. Isso é, Jesus está fazendo na verdade um trocadilho. O aposento que ele se refere ali é a dispensa muito comum nas casas naquela época. A dispensa é onde só o dispenseiro tinha interesse em visitar. O dono da casa na dispensa o dispenseiro não vai incomodar. Então ele vai estar sozinho, só ele e Deus. E a dispensa é o lugar onde fica o alimento. Jesus está fazendo um trocadilho que a oração faz parte da vida devocional. Assim como a gente precisa do pão todo dia, a gente precisa falar com Deus todo dia. a gente precisa do alimento para o nosso corpo, a gente precisa do alimento para a nossa alma também. E esse vem pela devoção a Deus, pela oração, pelo jejum, pela busca da palavra. Verdade. Bom, já vai nós falar de livro de novo, pastor. A gente sempre fala disso aqui. Dom Guiulã ele sempre falava desse serviço a Deus e ele destacou sempre a necessidade de oração e ele sempre trabalhou isso eu sei que você está falando, professor, mas ele sempre usava uma palavra grega que trazia a conotação que traz a conotação de economia que nós temos a economia de Deus é dispenseiro. Ele sabe o que o outro precisa ele pega o que o outro precisa e serve. Bom, para mim fazer isso eu preciso também ter essa economia na minha mão. É oração, é o suprimento. A dispensa precisa estar cheia. É o suprimento. E o dono da dispensa está sempre cheio lá, né pastor? Sim, é a dispensa nunca está lá vazia. Nunca. É muito bom isso aí. O pastor, o senhor já falou aí da questão de ser discreto e a gente fecha esse tópico aqui não usei de vãs repetições nas orações. É um outro negócio também professor e pastor se a gente não estiver concentrado na oração começa a repetir começa a falar coisas que não deve isso precisa de uma disciplina de um foco na oração, né? Por isso esse ensinamento é tão importante para nós. Sim, também existem muitas religiões mesmo na época de Jair já existiam religiões que usavam oração como se fosse um mantra. Ficar repetindo algumas palavras de maneira contínua por muito tempo e hoje a gente ainda que sabe que existem religiões que fazem assim até meio religiões orientais hoje até meio dentro do cristianismo e ele vai proibir isso porque a palavra repetida acaba se tornando uma coisa formal sem vida. o que eu percebo que Jesus quer que a oração seja algo que proceda o coração e que a gente esteja atento ao que está orando que esteja colocando realmente a nossa vida naquela petição ou naquela adoração naquele momento de comunhão. Tem um dozinho da nossa harpa que fala sobre oração ele fala que se você se colocou diante de Deus a última estrofa e não encontrou a paz que o senhor tem para dar é porque o senhor sentiu que você não seu coração não se abriu é o hino que fala quando tudo perante o altar estiver então se a gente chorou e não conseguiu encontrar a paz que o senhor tem para dar é porque o senhor sentiu que o nosso coração nossa alma não se abriu depositando tudo no altar então oração com repetições contínuas vãs repetições são repetições vazias sem vida e a gente precisa se vigiar mesmo que não precise orar às vezes um tempo tão prolongado mas o período que orou põe o coração naquela oração se coloca como a Bíblia diz que o rei fez ele orou a Bíblia diz eu ouvi a sua oração e eu ouvi as suas lágrimas mas Deus ouviu a oração as palavras que ele usou foram poucas palavras poucos minutos de oração e foi suficiente para ter uma resposta isso é muito bom eu acho interessante o termo original ali nessa passagem para vãs repetições batalouquice até vãs repetições é algo como tagarelice é como se alguém estivesse gaguejando repetindo palavras sem sentido nenhum tagarelando vem do verbo batalogueu alguém que está tagarelando alguém que está balbuciando palavras sem conexão uma com a outra aquela coisa da criança com o cachorro atrás algo daquele tipo porque o coração não está nela tem um monte de palavras ali e nenhuma delas está ligada uma com a outra nenhuma delas você junta tudo não faz sentido nenhum a vã repetição aqui seria isso algo nesse sentido o que Jesus está condenando aqui é aqueles adoradores de Baal lá no antigo testamento que ficaram do nascer do sol até o meio dia a Baal responde-nos essa é a oração só isso metade do dia gasto com isso isso quer coisa mais vã do que isso quer mais tagarelice do que isso ou no novo testamento também tem outro exemplo que é aqueles cidadãos de Éfeso dizendo que a Diana dos Efésios é grande é grande grande é a Diana dos Efésios e eles repetiram aquilo por duas horas duas horas de uma oração cheia de vãs repetições cheia de tagarelice então não faz sentido nada daquilo e são palavras soltas ao vento que não vão produzir nada porque aquele para quem está sendo direcionado não vive para começar daí e as palavras são soltas e palavras repetidas mecanicamente oração não deve ser algo mecânico assim não somos robôs somos seres conscientes a gente precisa ser sincero na oração a oração é a alma é o espírito e precisa orar dessa forma tem que usar de muita consciência por isso que eu li sobre isso e resolvi falar de muitos homens de Deus que oraram a palavra de Deus então isso é extraordinário bom pastor e professor nosso tempo está quase fechando aqui vamos só falar um pouquinho sobre oração e jejum tem dois tópicos aqui três na verdade muito bom e a gente vai só ler aqui também a gente comenta para fechar oração e jejum oração e jejum é uma combinação perfeita e a gente tem inúmeras passagens combinando essa essa junção aí dois o aspecto bíblico sobre o jejum e ponto três o ensino de Jesus sobre o jejum pastor orar e jejuar é um papel esse nosso da igreja e é um outro assunto que está vamos falar assim que está muita gente nova esquecido esquecido infelizmente né pastor e da mesma forma que se sabe hoje que a ciência mesmo diz que a oração faz bem o jejum também o faz para o próprio corpo eu fico admirado que eu tenho lido algumas pessoas do meio secular que diz que período em período tira um período de jejum para purificar o corpo o pensamento dele o objetivo é só isso então nós podemos perceber que para nós cristãos cristãos a oração acompanhada do jejum ela vai ter muito mais eficácia aqui o título aqui do subtópico oração e jejum uma combinação perfeita é como se nós dissessem aqui para nós mineiros é o arroz é o feijão a combinação perfeita o queijo com a goiabada então a oração e o jejum se complementam e a verdade é que nós temos perdido tanto a prática da oração como também a prática do jejum bíblico o jejum bíblico não passar fome mas jejumar com objetivo com um alvo alcançar enquanto ora isso é muito importante para nós resgatarmos para o nosso meio novamente professor olha o que o pastor falou muito importante na bíblia estamos falando do aspecto bíblico do jejum na bíblia há três eventos que caracterizam a necessidade do jejum primeiro o ato de humilhar-se que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado ponto um dois o da lamentação fosse por causa de um mal sofrido fosse por causa de alguma praga uma derrota sofrida em alguma batalha ou ameaça e três o evento espiritual de grande concentração de fiéis como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra olha que extraordinário isso aqui e pela lei de Moisés nós vamos ver mais um monte de aspecto do jejum olha a importância de isso aí professor então não é de qualquer maneira né pela lei tem um um jejum que é anual 16 anual os fariseus a quem Jesus está chamando de hipócrita aqui nessa passagem eles faziam duas vezes por semana eles tem que fazer uma vez ao ano eles fazem duas vezes por semana por que? para se amostrar para ser visto pelos homens então Jesus não está condenando o jejum também ele está condenando direcionando o coração enquanto jejum tanto é que ele fala quando jejuares ele não fala se jejuares ele fala quando jejuares ele está aprovando a prática do jejum porque a gente ouve cristãos cristãos hoje que são até famosões aí são seguidos pela moçada e tudo mais dizendo que ah jejuar eu já fiz muito jejum sabe o que que eu consegui com jejum? fome Deus merecendo eu nunca ouvi bobagem maior do que essa se o sujeito a única coisa que ele conseguiu com jejum foi fome ele não fez o jejum bíblico exatamente porque a ideia do jejum bíblico é mortificar a carne disciplinar o corpo para que o corpo estando funcionando com mais harmonia de forma mais perfeita ele esteja mais apto para receber o alimento espiritual interessante que o jejum ele é uma forma de uma autodisciplina primeiramente no aspecto físico do ato mas eu vou conversar mais cedo com alguém todas as nossas ações elas vão trazer um resultado a gente jejuma sacrificando um dia nosso corpo o período que a pessoa quer isso vai o motivar e vai lhe treinar para também rejeitar coisas espirituais que lhe possam ser prejudiciais o jejum é um treinamento que a pessoa tem para conseguir se disciplinar e dizer não dizer não há muitas coisas que seriam mais difíceis para ele se ele não jejumasse então eu não vejo como o professor João diz aí essa pessoa que diz nós não vemos o jejum como a única coisa que vamos conseguir com o jejum é passar fome nós vemos o jejum como uma disciplina uma autodisciplina para treinar o nosso caráter treinar a nossa estrutura cristã a rejeitar as coisas também vou fazer uma comparação hoje pastor hoje se eu tiver errado só fica a vontade em corrigir mas da mesma forma que hoje está na era fitness que o corpo precisa do exercício físico para se manter esbelto e até forte para enfrentar algumas demandas da vida o espírito também precisa do jejum para se fortificar a academia de Deus é o jejum é o jejum e assim ainda que você não faça um jejum bíblico não vai ser fome a única coisa se você fizer um jejum você vai ter inúmeros benefícios ainda que você não esteja com propósito espiritual em 2016 um biólogo Yoshinori Yoshinori Ozumi foi premiado com o prêmio Nobel de medicina prêmio Nobel por conta de um trabalho dele inovador falando da autofagia um processo que as células fazem quando o organismo está em jejum e aí ele fala dos benefícios daquilo para a saúde o colesterol o nível de colesterol contra a diabetes contra até o mal de Parkinson até Alzheimer funciona na prevenção de doenças gravíssimas um jejum feito corretamente um jejum feito e assim feito de forma medicinal aí você imagina se você faz um jejum de qualquer tipo e o único benefício que você tem vai ser a fome e na palavra então o Deus no começo já foi falado sobre a oração que é benéfica o corpo a oração o jejum também estamos vendo o que é o que nós podemos deduzir que nada que Deus nos mostra a fazer nos ensina a fazer vai nos prejudicar pelo contrário vai ser algo benéfico espiritualmente e também algo benéfico para o nosso corpo porque o jejum ele purifica o corpo humano tem pessoas que praticam o jejum de 3, 4 dias apenas com sentido medicinal de saúde e é benéfico quanto mais se for um jejum direcionado com oração vai beneficiar espiritualmente e também vai nos dar benefício físico muito bom o TTC nunca traz prejuízo nunca traz é o ensino de Jesus segundo o sermão do monte entendemos que a prática do jejum é livre um ato voluntário espontâneo isso porque isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais nós já falamos nesse motivo é uma entrega pastor é uma aproximação de Deus isso é muito bom sim pastor quero agradecer ao senhor pela presença de hoje Joás muito obrigado nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje espero que você tenha sido enriquecido pela palavra de Deus e nós queremos aqui te agradecer se Deus nos permitir semana que vem estaremos novamente e nós queremos agradecê-lo pela companhia Deus te abençoe e até lá tchau 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 tchau